Oi, amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar um vlog pra vocês no meu sábado. Eu estou indo pra Jundiaí e eu estou indo pra um encontro de motos que vai ter lá. Se der, eu vou ver se eu filmo tudo o que aconteceu por lá e aí vocês vão acompanhando. O microfone dessa câmera não é um microfone bom, então assim tem que falar gritando pra poder aparecer um áudio melhor. Então assim, se caso lá o áudio não ficar legal, daí eu tiro o áudio e eu faço uma narração depois. Mas espero que tenha tudo certo, então vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal